A matança do porco de forma tradicional é uma prática já bem vincada na aldeia Eco Museu de Paredes do Rio. Foram mais de duas centenas de pessoas que participaram na 15ª Festa do Porco Bízaro, uma organização com o cunho da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio do Conselho de Montalegre. Depois da matança do porco e desmancha, o Cozida Barrosá fez as suas delícias de todos aqueles que marcaram presença. Depois de bem comidos e bebidos, a animação teve o seu espaço com Luís Pedreira no seu melhor. José Carlos Moura, presidente da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, realça a tradição da matança do porco que a Associação teima em manter. Em mais um ano cumprimos a tradição e voltamos a fazer a recriação da matança do porco em moldes tradicionais e fazer a promoção do porco de raça bízaro. Há muita gente que ainda vem em caminho, que vem ter connosco. O que conta neste dia é a confraternização, o convívio. E de certa forma é uma das maneiras de conseguirmos matar saudades dos amigos da terra e das gentes da terra. E é um dia de festa. Domingos Moura, veterinário municipal, explicou ao que se deveu a sua presença. Que um abate destes não se pode fazer de qualquer forma. Tem que ser, o abate de um animal tem que ser feito hoje num estabelecimento legalmente autorizado, a não ser em exceções muito restritas. Pode ser feito em casa do produtor, três animais por ano e por exploração. E também um abate feito por associações culturais ou recreativas. Foi este caso. Quando for feita uma matança dessas, tem que ser acompanhada pela autoridade sanitária. Foi o meu caso e essa é a explicação que dei. Sensibilizei também as pessoas que não se deve, digamos, humilhar o animal, respeitar os sentimentos do animal, inibir e evitar o sofrimento do animal e, digamos, fazer um abate o mais digno possível. Os participantes ficaram encantados, ficando a promessa de regressarem. É a primeira vez e achei que é muito lindo, a gente é encantadora e a comida é muito boa. A verdade, eu vou regressar daqui a pouco. Foi muito bem recebida, gostei muito a hospitalidade deste pessoal de Montalegro. Acho muito interessante estas tradições. Adoro este estudo. Adoro o telefone. É a primeira vez que venho cá, a primeira vez, é espetacular. Fomos muito bem acolhidos. A gastronomia é do melhor. Fomos ver moinhos, tivemos ver os anhos, as ovelhas. Tivemos aqui um bom bocado, um bom bocado. Viemos a convite um amigo, tem cá uma casa, exatamente o André, e que para o ano, de certeza absoluta que vamos estar cá. Foi uma surpresa e muito agradável. Não contava com este fim de semana em Montalegro e muito menos em Paredes do Rio, ser tão bem recebida numa festa, certamente, popular, comunitária e de muito espírito de entreajuda, de mejábal e que faz ver muitos e muitos portugueses de cidades grandes, cidades que se dizem europeias. Este é o espírito português, este é o espírito que eu gosto e é aquilo que me sinto bem. Muito obrigada a todos e um banho à janta. Boas festas, bom ano 2017, até o ano, cá estou outra vez. Viemos só hoje, só o dia de hoje, penso para o ano novamente estar cá. Acho que é uma coisa, uma experiência única mesmo. Assim, nós chegámos lá relativamente tarde, foi mesmo praticamente só o almoço, o convívio que tivemos com a restante população e pessoas de fora, mas fica na memória mesmo. É um gosto enorme cá estar, já vim cá várias vezes a Paredes do Rio porque tenho cá grandes amigos, a maior parte deles são imigrantes, tenho o meu amigo Tubarão que está em Paris, tenho o Sr. Fernando e a Dona Maria que estão em Bordeus e entre outros amigos que eu fui angariando e conhecendo pelas nossas comunidades portuguesas. É um gosto enorme cá estar, recebi o convite e aceitei, disse estando livre, vou com todo o gosto. Prometi e como prometi David, cá estou, cantei umas cantigas também com o nosso amigo Tubarão que teve que apanhar o avião assim de repente. e quero deixar um agradecimento forte também a todos os que trabalham para este evento, principalmente à Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, que lhe chamam a capital, por este convite e que estão sempre no meu coração. Estive na vila em Montalegre com muito gosto e voltarei mais vezes com certeza. Não deixem morrer as nossas tradições, que é assim que eu o faço, tento fazer o mesmo. Um beijinho e até à próxima. Gostei muito a ver as vacas e as alfãs e não gostei da comida. Foi o aniversário mais feliz da minha vida até hoje. Na Casa do Sino fomos muito bem recebidos, quentinhos, com uma brasa sempre, sempre a arder e hoje, o dia mesmo do meu aniversário, ser festejado nesta localidade. Tão pitoresca, mas tão amável. Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada. José Acácio Moura, a presidir a jovem cooperativa agrícola dos produtores de suínos da raça bísera de Paredes do Rio, confessou as dificuldades que a cooperativa teve, referindo, no entanto, que a situação está ultrapassada e o futuro que se avizinha será bem sucedido. A cooperativa, neste momento, está bem. Tivemos um ano de 2016 muito difícil, porque havia poucos nascimentos e a despesa foi constante. Chegamos a ter 4 mil euros de dívida de cereais e farinhas. Mas, neste momento, estamos já com um saldo positivo. Estamos a apontar para, em 2017, ter 50 fêmeas, aumentar as maternidades para o dobro e lançarmos uma linha já de transformação. Se tudo nos correr, como nós estamos a esperar, e com alguns apoios, vamos tentar fazer uma linha de transformação para fazer fumeiro e aproveitar as carcaças que vamos tendo para matar. e julgo que podemos criar uns postos de trabalho. Vamos ver, vamos ver o que isto dá. Tempo a tempo, passo a passo, que é assim que nós sabemos trabalhar e julgo que hoje foi demonstrado que os porcos que hoje matamos na matança da associação eram da Copa Bísaro. A afluência de gente foi muito grande, sem grandes divulgações, sem internet, sem nada. Tivemos cá mais de 200 pessoas a comer. E julgo que, neste momento, podemos considerar Paredes do Rio a capital do Bísaro do Barroso. Festa do Porco Bísaro em Paredes do Rio, uma tradição desta aldeia é como o Museu do Conselho de Montalegre. Uma iniciativa da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio que juntou mais de duas centenas de pessoas vindas de todo o país para assistir a esta tradição comunitária que continua a dar mostras de vitalidade. A matança do porco de raça bísara voltou a ser sinónimo de festa e motivo de muita curiosidade. A sede da associação foi pequena para receber todos os que quiseram participar nesta tradição secular das terras do Barroso. Marque desde já na sua agenda cultural para 2017. Música 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 Música